Qual o mapa? Qual o mapa? O cara vai morar dentro da amarela, velho. Bota a prova em si que não foi, então, velho. Não, não. Prava a ceisinha, prava a ceisinha, prava a ceisinha. O cara vai morar dentro da amarela. Vamos, Thales. Para de prestar atenção nas coisas, irmão. Bora, moleque da gol, filha da puta! Porra! Eu quero! Porra! Viu? Ele chorando! Fechou o cara triste aqui, lá. Eu entendo a vida. Vou... vou amassar a ponta aqui, ó. Dois bares. Base, base. Base é na chique. Dois meios. Dois meios base. Base meio. Base meio embaixo. Vários, vários no ar lá, mano. B de cima. Eu tô B saltinho, mano. Ai! Um kill! Tem mais, tem mais. Tem mais embaixo. Tá, tá pouco. Tá, vai. Tá, vai. Passa embaixo. Tchiu! Tá, tá peixe que eu tenho aqui. Tá peixe que eu tenho aqui. Tá peixe que eu tenho aqui. Aliado, tá? Headshot. Yes, let's go! Bora! Mano, ó. Aquilo não tá beitando aí, ó. Tem alguém dentro do meio? Tem. Peguei um aqui. Tchiu! 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 Cara, viado, não muda nunca. Ele me deu dois tiros, mano. É, mas você não põe aqui, ó. Pô, cara, já passou bomb, mano. Tu tá chorando, seu filho é da puta. Porra, mascote. Caralho, mascote! Passou bomb aí, ó. Tem cara bomb, já. Bomb e escada. Bomb e escada da tua direita. Bomb e escada ali, ó. Escada da tua direita. Vai abrir a esquerda aí. Alvo. Boa. Boa. Tá indo o tapete. Tapete, tapete. Confia. Subiu o tapete aí. Boa. Que isso, cabeça de pica. Pô, tá bom o quê? Confia na minha calma. Mano, fala o que você souber, mano. O que você tiver noção pra saber. Não fala qualquer coisa, não. Amor o caralho, parceiro. Acabou, amor. Isso aqui vai virar o inferno. Agora vamos saber de cima que eu... Ah, não dá não. Ponte? Quinta bomba aí, já. Quinta bomba aí, já. Quinta bomba aí, já. Peguei um meio. Pegou ponte? Peguei um de cima. Mais um ponte. Ah, também vamos pegar. Corre aí, já. Mais um ponte. Vai ter mais. Mais um ponte aqui, velho. Peguei ponte. Peguei um. Tem mais um. Tem mais um ponte. Tem um. Peguei ponte. Passei colher. A gente tem que pegar no pé pro moleque melhorar, né, mano? Se não, parceiro. O cara faz cinco anti-rush. Borde o bagulho. Bora, bora. Tem como, tem como. Vamos rushar então, vai. Tem bomba. Tem bomba e sem nada. Aqui é na mira. É, um de vida já é aqui. Ponte. Peguei um pra cá. A água. Fiquei a água. Tem, tem, tem amarelo. Morreu onde? Morreu na onde? Tem amarelo. Meio, passou meio. Peguei, peguei meio. É pra A, pra A. Tem um da A, tem um da A já. Tem amarelo? Não sei, acho que não. Fundo bomba e morta. Tem que ter bomba. Bomba, bomba. Fob. Matar ele na porrada. Peguei. A Quileo, qual foi? Ia dar um murrão nele. E o Jeff em Pepele comendo cocô ali? Aqui é confronto versus Maligny, mano. E o melhor sempre vence, né, Quileo? Dois bases. Tem um da V. Tem um da V. Tem um da V. Como o atalho. Tem base, base, sei lá. Onde é onde, Mascote? Baixo, baixo, baixo. B, baixo, baixo. Tem fundo A. Vou com um dos e meio, um pilão. Passou o tapete aqui, ó. Dois e meio. Tem um ponto, eu pilão. Do tatu. Do tatu. Ok, vamos lá. Com medo. Esses caras jogando com medo. Nossa. Eu não consigo pular os bagulho mais. Tales, o tamanho é onde? Mas tá... Mas... Traga, tá na vaga. Mas tá na vaga. Mas tá na vaga. Tá na vaga. Tá na vaga. Tá na vaga. Tá na vaga fazendo bomba agora. Tá com o B. Dois e meio. 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 Mais um aqui, roupado, cara. Tá fundo A. Vamos lá, vamos entrar. Vai ter K, Donaldson. Tem pro A aqui, ó. Ah, com o meu janelão, mano. Tá indo onde o PH? Tá indo bem cima. E ponte? Quem tá indo ponte? Dá cara meio não. Dá cara pra base não, mano. Dá uma ponte. Nossa, tem de novo, ó. Dois e boas aqui, ó. Tem lá pra baixo, cara. Tem meio embaixo. Base meio embaixo. Tem mais, tem mais. Mais um, mais um, mano. Tem mais fundo A aqui, ó. Mais um fundo A. Tá segurando. Voltou base, base, base pra direita. Base, base pra direita. Tem um fundo A aí, K, Jun. Peguei base ou tá parado dentro da base também? Lá embaixo, lá embaixo. Peguei, peguei. Entrou aí, ô? Não, não, não. Tá no HB, velho. Tá no HB sempre. P? Tá no B não. Tá no A, tá no A, tá no A. Tá no A? Aonde? Que lugar? Tá escanteio, tá escanteio. Blue Team, win. Ria SP? Aí, PHW. Aí, PHW. Olha a diferença, mano. Olha tu, mano. Como é que tá, mano? Tem um nível que caiu muito, mano. Não, entra aí, Thiles. Não é o Rian, não, cara. Porra, Rian horrível. Vem, Thiles. Porra, Rian horrível, cara. Volta, moleque. Bora, moleque. Vai lá, Rian? Não, os caras lá, cara. Ok, let's go. Vai vir todo mundo aqui? Come a Maria lá, vem lá. Vem lá, vem lá. Bom, vem. Rio de Janeiro tem uma janela. Tá onde? Tá onde? Rio de Janeiro tem uma janela. Tudo lá. Mano, não come assim não, Galeto. Ah, mano. Senão tu vai tomar bomba, mano. Tá maluco. Ah, sim. Já é fim dentro da B, velho. Não, A tem um, Vovão. Já é fim dentro da B, vai descer a Moreira. Que isso, Mariguain? Vai lá, cara. Let's go. Não, vai todo mundo não, porra. Vem ponte alguém, mano. Caralho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, ponte. Vai, ponte. Vai, ponte. Cuidado da amarela. Vai, amarela. Come a amarela. Peguei. Peguei lá. Vai, ponte. Tem um furo. Tem um furo. Tem um furo. Tu morreu um ponte? Tem que pegar no vinho. Não sei cadê não. Está aqui, ó. Nas caixas. Peguei. Tem um ponte aí. Tem um furo. Tem um furo. Pô, tão amor. Deus, cara, mano. Vai, bomba. Vai, bomba. Foi o tapete. Vou morrer da amarela. Vou morrer. Vou xingar. Vou xingar. Ele tem sido planejado. Eu faço embaixo. Eu faço embaixo. Eu faço embaixo. Eu faço embaixo aqui. Peguei um gênero. Está vindo até a esquerda. O que é isso? O cara está... Aonde? Tapete, tapete. Tapete, tapete. Tapete, tapete. Alimiram em mim. Ele não está mais não. Eu matei os dois aí. Em cima eu não amo. Tem outro, né? Em cima. Maligno e fudido. Ai, mano. Vira A, não. Come, vira A. Come pelo meio. Tipo assim, pesca o cara da ponte. Pesca boa. E come meio. Pode comer. Dois pontos. O PHW está foda, hein? O cara vai que é bom. Um de vida ponte. Um de vida ponte. Um de vida ponte eu deixei. Um de vida o... Pô, pegou o tecado. Passa até aí. Passa até aí. Ameada. Vai um ponte. Vem um ponte. Vai em cima. Vai um ponte. Vai tu, Thales. Faz bomba lá. Não precisa rushar de primeira não, mano. Não precisa rushar de primeira não, mano. Faz bomba. Gacha tuas parada. Tá ligado? Que bom. Meu Deus, mano. É a mesma coisa que falar com o meu pau. Que não ouve, meu. Não me ouve. Caralho. Um de vida. Olha a bala do jefinho, mano. Mano, prepara pra rushar meio, Thales. Vem aqui na amarela. Vem um guivaranda aqui. Vem um ponte aí. Vai um ponte. Vai um ponte. Prepara pra rushar meio, pega. Ruxa meio, ruxa meio, ruxa meio. Ruxa meio. Confia, confia. Ruxa amarela meio. Vai ponte aí. Ruxa meio, ruxa meio, Thales. Ruxa meio, Thales. Ruxa meio, moleque. Me ouve. Peguei. Vai. Costa. Costa. Peguei meio. Isso, cara. Ouve, meu irmão. Vou pegar a ponte. Eu vou fazer a mesma. Vai. Vai ponte lá pra dar o cover, mano. Pra gente tomar a costa. É, o ponte daí eu... Caralho. Dependei do PH. Nem todo dia a dia, né, mano. Pô, PH tá foda. Para de prestar atenção no chat aí, Nilba. Não tem que carregar, não. Todo dia. Tá foda. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Peguei. 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 Mais um bem cima. Tinha um janelão do meio aí, da base. Peraí. Tem um em cima de mim. Céu. É 2B e o cara do meio aí. Posta, mano. Meio e 2B. Ai, dependendo do PH tá fudido, mano. Tem? Tem mais um aí, mano. Pois é. Depende do PH tá lascado. O PH tá foda, hein, PH. Na moral, mané. É isso. É isso.